Essa é uma história engraçada da história do Falcão Garcia, né? Jogador do que foi revelado no Mônaco e tal, colombiano e tal. O cara botou o nome no filho por causa de você. E o pai era tenista, morreu na corda de tênis jogando tênis. Ele morreu jogando tênis? Caramba, que doideira. É uma coisa que não tem... Ele era de onde? Ele é italiano ou ele? Não, ele é colombiano, né? Colombiano mesmo. E é interessante isso. Mas o próprio Falcão do futsal também me contou que o pai dele jogava futebol. Ah, o Falcão do futsal também? E era chamado de Falcãozinho. Terceiro de São Paulo, Cabine Crespo, que nem quando eu tinha, né? E ele jogava e chamava ele de Falcãozinho. E aí veio o filho, já tinha o Falcãozinho, virou o quê? Falcão. Ele me disse isso no contato que nós tivemos. Aliás, eu fiquei impressionado com a qualidade que ele tem em técnica. Saiu na TV Globo lá fazendo o intervalo de um jogo, acho que foi em 2010 ou 2014. E ele pegou uma bola, o que ele faz era brincadeira. É um negócio... Foi uma pena que ele não deu certo no campo, né? Fora do comum, o que ele fazia com a bola. Fora do comum. E o Falcão Garcia foi isso. E eu ia conhecê-lo na Copa do Brasil. Se eu organizar para ele fazer uma entrevista comigo na Fox, mas aí ele machucou e não veio na Copa. São coisas que... Isso é muito mais importante do que fazer um gol, para ter certeza. É um reconhecimento do fã e tal. E joga muito ele, né? Era uma falta para a Colômbia naquele Mundial. Ele é um dos goleadores da Europa, no período ele estava bem. E o Falcão do Futebol Salão é um gênio, né? Gênio. Olha, fazer o que ele fazia com a bola. Sozinho não é tão difícil, porque ele sabia fazer. Mas fazia isso no jogo, no andamento, na corrida. Não sei se por que ele não deu certo no futebol, não sei como é que foi. Mas ele é um cara diferenciado. Cara, e assim, só por termos de curiosidade. O seu nome, o Falcão, é nome de batismo? Roberto Falcão. Mas é de família? Sim. Sua família toda é Falcão? Sim, meu pai é Falcão. Nossa, mó legal, né? Baneiro. Baneiro demais. Mano é coelho. Aí, ó. Pesa fácil. Pesa fácil. O canarinho ali caiu com medo do Falcão. Ó o canarinho, como lá ali atrás, né? Ó o canarinho na música do Júnior, vamos fazer um sucesso.